Terra dos Laranjais, Campo Grande Oi galera, eu sou o escritor Graciano Caseiro e estou trazendo mais uma porção poética do livro O Roceiro. Hoje a poesia intitulada é Campo Grande, Terra dos Laranjais. Cidadezinha de admiração ainda em desenvolvimento necessário. Menina dos olhos de Deus, percebida por todos em sua modernidade. O seu chão semeando fé e cultura. Sobretudo nos planos divinos orgânicos. Campo Grande, promovendo cultura nos bairros dos ensaios da vida social. Raridade em talentos artísticos, entre outros uma alegria a revelar, sobretudo, até os mais céticos. Bairristas querem viver, no seu chão, com pretensão de expansão. Nasci vivo no paraíso da alegria musical, de tantos a admirar o lugar tranquilo do desenvolvimento histórico da terra, que por ti fala os quatro cantos do mundo. E me criei nessa cidade chamada Terra dos Laranjais. E me criei nessa cidade chamada Terra dos Laranjais. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.